A nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Boa Esperança, na rua Uirapuru. Contar um pouco da história da dona Enerdina, que ela estava morando numa casa precária e precisava da ajuda da população. A casa da dona Enerdina, ela estava numa situação muito difícil, na verdade, estava caindo. E isso mexeu com o coração da gente, a gente colocou na internet, né? A situação que a gente tinha encontrado, a matéria que a gente fez para um jornal local, ela foi muito bem recebida pela população e mostrou assim um espírito nobre do povo de Rolim de Moura. O povo pegou firme, nós somos um grupo de WhatsApp que a gente fundou naquela época, tem 114 pessoas. E de uma forma ou de outra tem a mão de todo mundo nesse negócio, né? É importante a gente ver a ajuda da população rolimonense. Na outra ocasião, inclusive, até cheguei a comentar com você, quando a população abraça a causa, ajuda mesmo. Na realidade, no que diz respeito ao material, nós estamos com ele todo pronto. A casa está, bem dizer, pronta, porque o que falta, o restinho, está tudo ali, graças a Deus. Mata junta, amanhã o pessoal vai vir pôr os vidros, né? E foi tudo na base da doação. O que nós estamos pendurados ainda é com o restante da mão de obra, porque a gente pagava, acertava semanalmente, né? Nós tínhamos dois ajudantes e um pedreiro, e aí, quando chega no final, ficou um saldo para acertar. Nós temos agora, domingo, previsto a realização de um bazar e da venda de um vatapá lá no Colégio Tancredo Neves, convidamos a população justamente para fazer esse dinheiro, porque também a gente trabalhou muito com doação, e a gente entende que isso cansa, satura um momento, né? Chegou uma hora que o doador já diz, nossa, mas não para e não conclui. Não, a casa está concluída. Amanhã, se ela quiser mudar, como ela já manifesta, ela vai poder mudar. Estamos ligando a energia nesse momento, a água já está ligada, e a gente gostaria de contar com esse último esforço no domingo. Dá um pulo lá no Tancredo Neves, compra um vatapá da gente, é só 10 reais, né? Comprou a roupa que vai estar lá no nosso bazar, tem muita roupa boa, o pessoal também, mais uma vez, ajudou bastante. E é isso aí, a gente quer uma ajuda de parceiro. A gente tem alguma coisa a oferecer, um vatapá delicioso, se você puder ir lá no domingo, a gente agradece. Vai estar das nove até as dezessete horas. Estamos agora na entrada da casa da dona Enedina. Vamos mostrar como ficou o trabalho aqui da equipe, o grupo de WhatsApp, que muitas vezes o WhatsApp é usado por mal, mas aqui foi usado por bem. E a gente vai mostrar como ficou, né Fabiano? Vamos lá, vamos mostrar. Vamos mostrar então. A casa que antigamente todos sabem, era uma casa já com 35 anos, estava desabando, foi o motivo que fez nós tomarmos a decisão de refazê-la, né? Agora a gente conseguiu. A gente conseguiu doação do alicerce até o telhado e a mão de obra, inclusive, boa parte, né? Então esse é o resultado que nós conseguimos. Não é assim um material de primeira, mas também nós conseguimos fazer uma casa nova para a dona Enedina e sua família. A gente acredita que vai ter mais segurança e conforto. Então esse é o resultado que nós conseguimos fazer uma casa nova para a dona Enedina e sua família.